Então, gente, já tô com ela desmontada aqui, o que foi que eu fiz? Primeiro eu tirei esses parafusos daqui. Depois eu soltei o parafuso que tem aqui. E aí eu tirei isso aqui. Que isso aqui é encaixado aqui, ó. Ele é encaixado, ui, aqui. Então, quando eu folguei aqui esse parafuso, ele abriu aqui. Aí eu desencaixei um lado e desencaixei o outro. Aí aqui a gente já dá para ver que esses dois rolinhos azuis são os que giram. E isso aqui, ó, tá vendo? Foi o plástico que derreteu e enrolou, ó. Então agora eu vou remover isso aqui com um estilete para ver. Olha só, gente. Então eu fui cortando com muito cuidado para não cortar essa partezinha aqui azul. E fui ligando ela no frio. Eu deixei ela na opção frio para não esquentar. E ligando aos poucos. Ligava, puxava. Ligava, puxava isso aqui, ó. Foi aí que ela tá saindo, ó. Mas ainda tem, tá vendo? Eu vou continuar aqui. Ó, consegui tirar um pedaço. Mas ainda tem, ó. Aí eu vou cortando aqui com o estilete e puxando. E aí consegui tirar o outro pedaço aqui, ó. Tá vendo? Porque à medida que você corta, você libera. E à medida que você liga para ele girar, ele vai soltando mais. Ainda tem um pedacinho aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar. Aí eu vou ligar aqui ela. Ligo ela assim, desmontada mesmo. Aí ela vai saindo. Pronto. Agora, ainda tem um pedaço ali. Tá girando, tá vendo? Não sei se dá pra ver aí, mas ela tá girando aí. Vou ver se ela vai... Eu acho que eu acabei cortando um pedaço, hein. Sem querer aqui, ó. Vou fazer só a limpeza agora e montagem, do mesmo jeito que tava. Pronto, gente. E aí eu fechei, ó. Fechei tudo aqui. E vamos testar agora pra ver se funcionou. Então, gente, deu certo. Eu tive um problema aqui no vídeo. Mas aí pra vocês verem, ó. Plástico ficou normal, certo? E recapitulando, é a desmontagem dos parafusos que tem embaixo. E dentro dela você solta pra poder tirar uma partezinha de alumínio, tá? E quando você tira, você consegue acessar esse rolinho. E aí, acessando esse rolinho, você vai ter que cortar esse papel, se ele tiver enrolado. Feito o meu ficou, né? E ir puxando. Caso não seja com facilidade, você liga a máquina, puxa, desliga, liga, puxa, desliga. Pra também não forçar muito. E ter o cuidado de não cortar os rolinhos azuis, certo? Então, pra mim aqui funcionou perfeito. Eu tive que fazer esse vídeo, assim, bem no improviso. Porque foi realmente um momento já à noite. Já tava meio ficando estressada já. Porque um dia puxado de trabalho. E aí deu esse probleminha. Mas graças a Deus conseguimos resolver. Espero ter te ajudado, tá certo? Espero que dê certo aí pra você. Te peço que você deixe o seu like. Comenta aqui embaixo. E tudo de bom pra você. Até a próxima.